Oi pessoal, muito boa tarde, agora três horas cinquenta e seis minutos, você vê imagens ao vivo da avenida Antônio Salles, próxima a Desembargador Moreira, bairro Dionísio Torres Trânsito, bem tenso por aí nesse momento. Um acidente com a viatura do Ronda do Quarteirão em Calcaia deixou um policial e um mecânico feridos hoje. Nesse vídeo enviado pelo telespectador Francisco Evandro, dá para ver a população tentando tirar o policial da viatura. Não conseguiram porque ele estava preso às ferragens. Nós entramos em contato com a assessoria da Polícia Militar e informaram que a viatura era de Canindé, estava na oficina e teria saído para fazer um teste. Aconteceu um problema com o freio do carro e eles acabaram batendo de frente com o Porsche. Ainda segundo a polícia, os dois foram atendidos pelo SAMU e não correm risco de morte. A gente volta ao longo da nossa programação com outras notícias para você.